Imagine um lugar onde um satélite pode circundar a Terra em 90 minutos. Onde um turista em férias pode acordar em um quarto de hotel e deparar-se com a vista do espaço. Ou onde uma lasca de tinta torna-se uma arma letal, capaz de abrir um buraco em uma espaçonave. Tudo isso é possível na órbita da Terra, a porta de entrada para o Sistema Solar. É o território de astronautas, do lixo espacial e dos aventureiros mais radicais. Embarque nesta jornada rumo ao limite do espaço. O Universo, o limite do espaço. Em um futuro não muito distante, um humano irá tripular um foguete, sentar-se em uma plataforma e lançar-se na órbita terrestre a 190 mil metros de altura. Vestindo uma roupa espacial de alta tecnologia, irá observar através do visor de quartzo e se deparar com uma vista incrível. Estar na baixa órbita terrestre é espetacular. Ao olhar para cima, enxergamos apenas o negrume do espaço sideral. E as estrelas, elas brilham até mesmo durante o dia. Ao olhar para baixo, vemos o brilho azul nebuloso do gigantesco oceano, bem abaixo dos nossos pés. Este observador é um mergulhador espacial, uma nova espécie de aventureiro radical. Ele solta o cinto de segurança, colocando-se à beira do espaço. Dá uma última olhada para o universo e salta. Caindo de encontro à Terra. O mergulho espacial é uma das inúmeras ideias futurísticas planejadas para a órbita terrestre, a zona do espaço que rodeia a Terra e fica a 190 mil metros acima do nível do mar. É onde ficam os satélites e as estações espaciais. E poderá ser o território do esporte radical supremo, o mergulho espacial. A órbita terrestre é uma janela para o universo e poderá se tornar uma extensão da própria Terra. Para a indústria, para a exploração e para a diversão. Mas o ambiente na órbita terrestre é muito diferente do que conhecemos. Aqui, não há oxigênio. E a atmosfera que protege a Terra simplesmente desaparece. Ameaças cósmicas espreitam aqueles que ousam explorar esse lugar. Esquecemos que o espaço sideral é perigoso. Esquecemos que nesse lugar existe radiação cósmica, existem explosões solares, existem meteoros e lixo espacial. É como estar em uma pista de obstáculos. Para os paraquedistas que saltam de aviões em direção à Terra, o mergulho espacial promete ser uma aventura emocionante. Mas a ideia surgiu por motivos mais sérios. O doutor Jonathan Clark, médico da Marinha e ex-paraquedista de grandes altitudes, é um dos criadores do conceito do mergulhador espacial por motivos muito pessoais. Eu fui contratado pela NASA para trabalhar em operações espaciais. E minha esposa era uma astronauta. Houston para a Colômbia, checando comunicação. Ela morreu na missão Colômbia em 2003. Pilotos militares podem se ejetar de aeronaves em perigo. Mas não há procedimento de emergência para os astronautas se ejetarem de uma espaçonave durante um evento catastrófico. Em cerca de 1% das missões, ocorrem falhas em foguetes propulsores ou uma catástrofe no espaço sideral. O traje de mergulho espacial poderá se tornar um novo dispositivo de segurança para astronautas em missões no espaço. E seu primeiro teste será um salto de 48.700 metros. Para sobreviver à reentrada, o traje de mergulho espacial possui alguns aspectos especiais. Um macacão protetor especial isola a variação de 40 graus negativos a 240 graus de calor gerados pela reentrada. Pequenos jatos de gás em cada luva direcionam o astronauta na falta de gravidade. Um sistema fechado de circulação de oxigênio remove o dióxido de carbono durante a viagem de retorno de 10 minutos. Um paraquedas de drogue estabiliza o mergulhador espacial enquanto ele se aproxima da Terra. E um paraquedas tradicional que é lançado a altitude de 900 metros para uma aterrissagem segura. A jornada seria espetacular. Nos primeiros dois minutos de salto, o mergulhador espacial atinge velocidades superiores a 4.000 km por hora em queda livre. O arrasto atmosférico aquece o traje a 240 graus Celsius e faz o astronauta reduzir a velocidade para 190 km por hora. Após sete minutos, o paraquedas drogue se abre e o mergulhador começa a desacelerar. Finalmente, a 900 metros, o paraquedas regular é lançado e o mergulhador espacial aterrissa em segurança. Será cinematográfico. Chris Gillian projeta figurinos para Hollywood e chefia o time de designers da Orbital Outfitters. Ele projetou uma série de trajes espaciais para a companhia. Sua obsessão pelo perfeccionismo lhe rendeu um contrato com a NASA para projetar trajes espaciais femininos. Ao observar esses trajes de perto, você começa a perceber que eles são mais que um macacão branco com peças de plástico e um capacete em forma de bolha. Penso em um traje espacial como uma espaçonave individual. Para proteger o corpo, os trajes espaciais são projetados em camadas. Imagine o tipo de roupa que você precisaria usar se estivesse andando pelo deserto do Saara no dia mais quente do ano e, após dar um passo à frente, fosse parar no Polo Norte. Esse é o tipo de roupa que devo criar. Ao pensar na forma e na função dos trajes para Orbital Outfitters, Gillian busca inspiração no passado, nas armaduras medievais para criar os modelos futuros. Essa é uma manopla ampulheta do século XIV. O arco das juntas é quase idêntico ao que usamos sob a cobertura de tecido nas luvas de um traje espacial. O mais interessante é que possuem quase o mesmo formato e realizam a mesma função. O mergulho espacial pode estar longe de se tornar realidade, mas aventureiros já começam a trilhar caminhos rumo ao nosso limite do espaço, à órbita terrestre. Até 2001, o privilégio de orbitar a Terra era reservado a uma pequena elite, astronautas escolhidos para trabalhar no espaço. até o turismo espacial se tornar uma realidade. O maior sonho do ser humano em relação ao mundo do voo espacial é poder viajar a lazer. Foi assim que o turismo espacial se tornou um conceito importante para a indústria de aeronaves espaciais desde o início. Atualmente, a única companhia que realiza este sonho é a Space Adventures Limit. Somos a única empresa privada de viagens espaciais do mundo. A Space Adventures surgiu há 10 anos quando seu primeiro cliente fez um voo de grande altitude a bordo de um jaco russo. Quando ele voltou e contou como foi ver a curvatura da Terra e o céu negro acima, soube que teríamos um grande negócio e que haveria milhões de pessoas no mundo interessadas em participar das viagens da Space Adventures. Então, em 2001, o investidor multimilionário americano Dennis Tito consultou a Space Adventures sobre uma viagem à órbita terrestre. Foi o início da era do turismo espacial privado. O voo de Dennis Tito até a Estação Espacial Internacional foi um acontecimento extremamente significativo e muitas pessoas ligadas à comunidade espacial comemoraram. Eles acharam ótimo. Foi o início de uma nova era. Eu amo o espaço. A Space Adventures Limit oferece viagens à Estação Espacial Internacional por 33 milhões de dólares. Você aprende sobre o foguete, aprende sobre a espaçonave na qual irá voar, aprende sobre a estação espacial, aprende como é viver, comer, trabalhar e até mesmo ir ao banheiro no espaço. Para chegar a uma estação espacial, os turistas espaciais devem pegar carona com os russos em uma cápsula Soyuz. Ela tem voado com sucesso há mais de 35 anos. É uma grande façanha da engenharia levar uma pessoa do chão à órbita terrestre em menos de 8 minutos. Após chegarem à estação espacial, os turistas vivem como verdadeiros astronautas. Confortável é um termo relativo. Se você se sente assim em um acampamento, ficará bem na estação espacial. Se está acostumado a viver ao ar livre, sem todo o conforto de uma casa, então ficará bem confortável vivendo numa espaçonave. A comida é ótima, mas não irá até lá por isso. O prazer real do espaço é poder flutuar, ver a Terra e fazer parte do futuro da exploração espacial. E poder ver como é pisar fora do planeta e ir onde poucas pessoas estiveram antes. Verá a Terra em toda a sua glória e esplendor. Verá o Sol nascer e se pôr 16 vezes por dia, pois viajará muito rápido ao redor da Terra. Atualmente, uma viagem ao espaço é cara demais para um cidadão comum. Se você quiser dar uma volta na órbita inferior terrestre, isso irá lhe custar 4.500 dólares por quilo. É o seu peso em Hugo. Hoje, companhias estão projetando novas espaçonaves para tornar as viagens mais acessíveis. Não sei quando a viagem custará 4.000 dólares, mas esse dia jamais chegará se não começarmos cobrando 40 milhões de dólares. A Space Adventurous Limit tem grandes planos para expandir suas ofertas no espaço. Um de nossos clientes fará uma caminhada no espaço pela primeira vez. Também estamos muito empolgados com o nosso programa de voo ao redor da Lua. Em uma viagem ao redor da Lua, os passageiros poderão chegar a 100 quilômetros da superfície lunar. O envio de cidadãos comuns ao espaço mudou os paradigmas da exploração espacial. Nós realmente derrubamos a porta para o resto da indústria. Hoje, existem muitas pessoas interessadas em abrir essa fronteira e investir nos voos particulares. Esperamos entrar para a história como os catalisadores que incentivaram o surgimento dessa indústria. talvez a parte mais emocionante da aventura seja chegar à fronteira espacial. Mas o espaço é imenso e possui ameaças bem diferentes daquelas encontradas na Terra. A órbita terrestre, nosso limite do espaço, é dividida em três partes. A órbita terrestre inferior é um cinturão de 1.770 quilômetros de diâmetro. É o mais próximo da atmosfera terrestre, apenas 190 mil metros acima do nível do mar. As órbitas inferiores possuem muitas vantagens. Em primeiro lugar, a maioria das missões tripuladas do programa espacial ocorrem nessa região. 2, 1, 0. É o lançamento do ônibus espacial Endeavor. Além disso, satélites de espionagem, satélites de comunicação, satélites de meteorologia, todos ocupam a órbita terrestre inferior. A órbita inferior é como uma cidade grande, cheia de atividade. O telescópio Hubble e a Estação Espacial Internacional ficam na órbita inferior. Soyuz e o ônibus espacial completam suas missões aqui. Pessoas e objetos na órbita inferior podem circundar a Terra em apenas 90 minutos. 45 minutos no lado claro e 45 no lado escuro da Terra. Permissão para pousar. Câmbio. Exceto por algumas viagens à Lua, todas as viagens do homem ao espaço foram à órbita inferior terrestre. A importância da órbita inferior é que, se não podemos alcançá-la, não podemos ir a lugar algum. E o objetivo da viagem espacial é ir a lugares distantes da Terra. A órbita inferior terrestre é o ponto de partida para esse objetivo. Acima da órbita inferior, há uma região chamada órbita terrestre média. Essa larga extensão de espaço situa-se de 2 mil a 22 mil quilômetros acima da Terra. Satélites de comunicação são lançados em órbita nessa região, incluindo satélites de posicionamento global. Satélites GPS orbitam a Terra a cerca de 19 mil metros, no que chamamos de órbita semissíncrona. basicamente, eles orbitam a Terra duas vezes ao dia, uma vez a cada 12 horas. O GPS é posicionado em seis planos orbitais. Imagine que temos seis órbitas ao redor da Terra, com a mesma distância entre elas, com quatro ou cinco satélites por plano orbital. Assim, temos uma cobertura completa de todo o planeta. Os satélites GPS ficam a essa altitude para que outros satélites sejam visíveis em qualquer lugar da Terra, a qualquer hora do dia. São necessários quatro satélites para determinar a localização exata de alguma coisa. O primeiro dará a posição geral, o segundo irá refinar a área, assim como o terceiro. E, finalmente, o último dirá exatamente onde está. Na órbita média terrestre, também são encontrados os perigosos cinturões de radiação Van Halen. Esses cinturões de partículas de energia podem fazer com que um satélite de 300 milhões de dólares perca o controle e sua radiação é mortal para o ser humano. Os cinturões se estendem a partir da Terra como anéis alongados. Os satélites são posicionados em altitudes específicas para evitar esses destrutivos cinturões de partículas solares. Ainda mais distante, fica a alta órbita terrestre ou órbita geossíncrona. Se a órbita inferior parece uma cidade grande, a alta órbita é um latifúndio rural. De 35 mil a 56 mil quilômetros acima do nível do mar, satélites pairam sobre a Terra com uma vista espetacular. mais de 2 mil satélites localizam-se nessa órbita. Esses satélites parecem estar parados. Eles completam uma volta ao redor da Terra a cada 24 horas, assim como nós. Portanto, temos a ilusão óptica de que eles estão parados no espaço sideral. Antes de chegar à órbita terrestre, um objeto deve deixar o solo em direção ao espaço. Para isso, o foguete ou espaçonave deve alcançar a velocidade apropriada e atingir uma direção e altitude específicas. Se não atingir a velocidade correta, as forças da gravidade e o arrasto da atmosfera puxarão a espaçonave para baixo, fazendo-a se chocar contra o chão. A ideia é escapar do arrasto da atmosfera inferior, deixando para trás toda a turbulência e fricção e tentar atingir a direção e velocidade corretas após subir além da atmosfera sensível. Há um bom motivo para as espaçonaves serem lançadas na vertical em vez de horizontalmente como os aviões. Em um lançamento típico, o foguete vai diretamente para cima cortando a atmosfera para atravessar a parte mais grossa primeiro. então ele começa a arquear alguns quilômetros para cima e aumenta a velocidade na direção desejada. Para atingir a órbita alvo, uma espaçonave deve viajar a 28 mil quilômetros por hora e seguir uma trajetória específica do chão até a altitude desejada. Um grau fora de curso e a nave pode acabar na órbita errada. Após um percurso de oito minutos e milhões de litros de combustível queimados, a espaçonave está em órbita. Uma órbita é um caminho recorrente ao redor de outro objeto. Como a Terra ao redor do Sol, um satélite ou espaçonave se mantém em órbita graças à gravidade. A massa terrestre cria uma força gravitacional capaz de defletir o caminho de um objeto de uma linha reta. Podemos pensar que a força gravitacional da Terra é mais fraca a essa altitude. Mas na órbita inferior, a gravidade terrestre é apenas 2% menor do que na superfície do planeta. Para se manter em órbita é preciso se mover a uma velocidade específica para ser puxado de volta para a Terra, mas a velocidade é tão grande que impede que a trajetória encoste na superfície curva da Terra. Você continua caindo ao redor do mundo sem parar. Você não deixa a gravidade para trás mas é movido ao redor do planeta pela gravidade e é isso que o mantém numa trajetória ao redor do planeta puxando-o novamente em direção à Terra. Em teoria, objetos podem ficar em órbita para sempre desde que tenham velocidade suficiente para resistir à atração da gravidade terrestre. Existem dois tipos de órbitas circulares e elípticas. Órbitas circulares são utilizadas por satélites ou espaçonaves que precisam manter uma altitude consistente e viajar em uma trajetória regular ao redor da Terra. Satélites GPS de mapeamento e de meteorologia usam órbitas circulares. As órbitas elípticas têm formato oval. Elas são utilizadas quando é preciso alcançar grandes altitudes sem a necessidade de mudar a trajetória para uma órbita circular mais alta. espaçonaves que carregam satélites para órbitas altas usam órbitas elípticas para entregar suas cargas. Seja em trajetórias circulares ou elípticas a órbita terrestre é cheia de perigos. Em outubro de 2007 a marinha americana bateu um satélite fora de serviço com um míssel cruz antes que ele reentrasse na atmosfera o motivo o satélite carregava material perigoso e teria envenenado milhares de pessoas se colidisse com o solo o material tóxico consistia em meia tonelada de hidrazina que é um propulsor padrão a operação foi batizada de Bernie Frost e foi o esforço mais elaborado até então para proteger o mundo de um sério e crescente problema causado pelos destroços espaciais ou lixo espacial lixo espacial é qualquer coisa feita pelo homem que foi lançada no espaço e não está mais funcionando existem destroços que estão lá em cima desde que o homem chegou ao espaço como um ferro velho se enchendo de detritos desde o primeiro lançamento do Sputnik em 1957 destroços se acumulam ao redor do planeta terra em apenas 50 anos de corrida espacial já sujamos a órbita terrestre com o nosso lixo hoje cerca de 20 mil peças depois a órbita terrestre se tornou um ferro velho mortal parece que a terra está cercada por um enxame de abelhas os destroços espaciais incluem fragmentos de foguetes satélites que não funcionavam mais ou pedaços de objetos que se quebraram após o lançamento capturadas pela tração gravitacional essas peças viajam a mais de 35 mil quilômetros por hora podem ser 10 vezes mais rápidas do que uma bala uma colisão entre satélites ou espaçonaves tripuladas e destroços espaciais pode ser catastrófica o centro de operações espaciais conjuntas é uma unidade secreta de vigilância da força aérea cujo trabalho é rastrear qualquer objeto que orbite a terra incluindo destroços espaciais usamos uma série de sensores diferentes ao redor do mundo conhecidos como rede de monitoramento espacial é uma rede de 29 estações ao redor de todos os radares do mundo bem como os telescópios ópticos que rastreiam mais de 18 mil objetos feitos pelo homem no espaço isso inclui satélites ativos satélites inativos e também os foguetes responsáveis pelo lançamento desses satélites assim como destroços que simplesmente se soltaram se eles colidissem isso seria um acontecimento realmente catastrófico para serem rastreados os destroços devem ter pelo menos 5 centímetros existem muitos objetos menores que não podem ser rastreados durante algumas viagens no ônibus espacial víamos pequenos buracos nas janelas do tamanho de pontas de lápis a maior quantidade de destroços está situada na órbita inferior terrestre em 2008 a colisão intencional de dois satélites criou um escândalo internacional lançando uma nuvem de destroços jamais vista na órbita inferior terrestre nosso limite do espaço é a órbita terrestre um novo território para o turismo e a exploração espacial mas existem perigos à espreita destroços espaciais ameaçam nossas espaçonaves e satélites em 2007 a quantidade estimada de destroços espaciais era de 20 mil peças das quais 14 mil eram rastreáveis então em 2008 o programa espacial chinês colidiu dois satélites em um teste militar a comunidade espacial internacional ficou chocada no dia 10 de janeiro de 2007 o número de objetos que rastreávamos era menor que 14 mil 16 meses depois esse número teve um aumento de 30% representando mais de 18 mil peças o problema do lixo espacial não para de crescer e há registros de colisões entre destroços espaciais e objetos funcionais o pedaço de um destroço atingiu o mastro gravitacional de uma aeronave o mastro foi cortado para evitar futuras colisões o centro de operações espaciais trabalha em conjunto com a NASA e outras entidades internacionais informando quando uma espaçonave ou satélite corre perigo assim o veículo pode ser manobrado evitando uma colisão da mesma forma que um barco manobra para evitar obstáculos na água sob a superfície da água aquilo que não podemos ver é exatamente o que causará os maiores danos se colidirmos com um tronco ou obstáculo escondido em órbita temos o mesmo problema não rastreamos os destroços que poderiam danificar ou destruir uma espaçonave e contamos com o fato de que é improvável estatisticamente colidir com um obstáculo ao desviar de outro mas isso pode falhar algum dia felizmente não há registro de colisão catastrófica entre espaçonaves tripuladas e destroços ainda nunca vimos uma espaçonave tripulada colidir com destroços e ser danificada mas já tivemos maus momentos mas não importa o tamanho de um objeto ele sempre correrá o risco de sair da própria órbita graças a decadência orbital a decadência orbital ocorre quando um objeto perde velocidade através de fricção e começa a ser tragado pela gravidade terrestre a atração atmosférica é a principal causa da decadência orbital como um ciclista em uma estrada quando pedalamos a uma velocidade constante estamos balanceando a força de nossos músculos contra a fricção dos pneus do solo e a resistência do ar pelo qual nos deslocamos podemos superar essa resistência em uma bicicleta com nossos músculos ou no espaço usando foguetes para nos proporcionarem aumentando a velocidade e superando a resistência do ar é isso que acontece no espaço para que a estação espacial não entre na atmosfera da terra e exploda se o foguete parar de proporcionar a resistência do ar o fará perder velocidade até parar completamente e reentrar na atmosfera terrestre e cair alguns objetos sobrevivem a reentrada e o tamanho desses objetos que caem na terra é aterrorizante nos últimos 40 anos 17 mil pedaços de destroços espaciais sobreviveram à reentrada no ano de 1997 um tanque de aço de 260 quilos aterrissou a apenas 45 metros da casa de um fazendeiro no Texas ele não ficou muito contente com aquilo se um pedaço de destroço sobrevive à reentrada ele viaja a velocidades subsônicas de 190 km por hora até atingir o solo tivemos o registro de uma reentrada sobre a cidade do cabo na África do Sul foi durante o dia havia pessoas trabalhando nos campos houve um grande estrondo e quando olharam para cima viram o objeto caindo a corporação aeroespacial em Eussegundo na Califórnia é uma instalação que coleta e estuda lixo espacial para o exército e empresas privadas isto é um pedaço de lixo espacial que caiu na atmosfera terrestre é de um foguete que foi usado para colocar um satélite GPS em órbita aqui podemos ver onde o suporte derreteu durante a queda do objeto na verdade retiramos algumas amostras para tentar entender o que aconteceu com o material o quanto ele aqueceu e usamos as informações para melhorar nossos modelos entender como esses objetos sobreviveram a reentrada é importante para a construção de novos satélites e espaçonaves a recuperação e reuso de peças de espaçonaves poderia economizar milhões em custos de produção mas coletar destroços espaciais é uma tarefa difícil três quartos da superfície terrestre são cobertos de água e muitos destroços afundam encontrar um pedaço em terra firme é um evento muito raro estima-se que o número de destroços espaciais irá duplicar até 2050 mas isso não impede que empreendedores explorem a órbita terrestre como um local de negócios por apenas 2.500 dólares é possível lançar as cinzas de entes queridos na órbita terrestre inferior um serviço funerário espacial que começou a funcionar em 2008 é um final apropriado para qualquer um que já sonhou visitar o espaço algum dia esta é apenas uma de muitas ideias que empreendedores estão desenvolvendo para a órbita terrestre mas para manter um negócio no espaço é preciso encontrar uma maneira de ocupá-lo definitivamente aqui estamos nos primeiros anos do século 21 e prevejo que o espaço se tornará um parque industrial a Skylab e a Estação Espacial Internacional foram experimentos bem sucedidos de habitação a longo prazo no espaço e se as companhias privadas também pudessem lançar espaçonaves na órbita terrestre acredito que fomos e ainda somos a primeira companhia a implantar estruturas desse tipo nos arredores de Las Vegas Bob Bigelow e os funcionários da Bigelow Aerospace estão escondidos em uma instalação de segurança máxima criando uma nova geração de espaçonaves estou vivendo uma fantasia de infância é o que estou fazendo e acho que estamos envolvidos em algo realmente importante empresas privadas começaram a explorar as oportunidades de nosso limite do espaço a Bigelow Aerospace desenvolve áreas de trabalho infláveis chamadas Gênesis para serem lançadas na órbita terrestre a tecnologia foi inspirada pela NASA encontrei um artigo sobre uma tecnologia na qual a NASA estava trabalhando e pensei minha nossa isso é demais a NASA desenvolveu um módulo inflável um compartimento chamado Trans-Hab queriam adicioná-lo à estação espacial para proporcionar mais espaço mas a NASA não pôde bancar a execução desse plano eventualmente após alguns anos conseguimos obter as licenças da NASA para as patentes o conceito é genial as espaçonaves Bigelow são casulos infláveis presos ao nariz de um foguete não tripulado após o lançamento eles se expandem e triplicam de tamanho atingindo o tamanho máximo ao entrar em órbita em uma viagem de foguete não há muito espaço disponível é como esta garrafa esse é o tamanho dela e pronto mas se colocarmos alguma coisa aqui dentro que possa se expandir e triplicar seu tamanho original teremos muito mais espaço para trabalhar usamos gás comprimido para expandi-lo totalmente a espaçonave inflável pode ser adaptada para ter inúmeras funções laboratório de pesquisas instalação industrial hotel todos os setores emergentes da órbita terrestre podemos atender a uma variedade de clientes e eles só precisam pagar pelo tempo em que estiverem interessados a espaçonave é montada com materiais extremamente duráveis porém maleáveis um sistema de material macio usamos sistemas de material macio no dia a dia usamos pneus os sistemas infláveis podem ser muito confiáveis e muito resistentes Bigelow não está preocupado com a confiabilidade de seu sistema de lançamento ele utiliza os foguetes Napper 18 usados pelos russos para transportar as cargas mais valiosas eles possuem cerca de 1.100 desses foguetes com mísseis nucleares atualmente não vamos falhar por causa de um foguete após entrar em órbita o módulo será alimentado por quatro painéis solares da mesma forma que a estação espacial a espaçonave Genesis representa uma nova geração de estação espacial muito mais avançada do que os modelos projetados atualmente pelo governo americano o que estamos projetando se tivermos sucesso é uma embarcação muito mais segura para abrigar seres humanos do que essas latas de alumínio nosso casco de estrutura inflável é adequado para proteger contra qualquer tipo de alteração termal chuva de meteoros e alterações de radiação a bigelow airspace possui atualmente duas espaçonaves particulares Genesis 1 e 2 orbitando a 500 mil metros da terra são as únicas espaçonaves privadas desse tipo orbitando o limite do espaço lançar uma espaçonave é apenas o primeiro passo escolher a inclinação adequada para entrar em órbita é outro problema a orientação de uma órbita é apenas uma medida de inclinação a partir da linha do Equador podemos ter qualquer inclinação desde uma inclinação de 0 graus a uma inclinação de 90 graus a inclinação de 0 graus não possui alteração alguma em relação ao Equador e é a chamada de órbita equatorial por outro lado se tivermos uma inclinação de 90 graus teremos uma órbita polar satélites e espaçonaves são lançados com inclinações diferentes dependendo da missão isso faz com que sobrevoem diferentes partes do planeta Terra se você for circundar a Terra seguindo a linha do Equador o que poderá ver somente o que estiver abaixo de você ou seja a linha do Equador mas se escolher uma órbita com inclinação de 56 ou 60 graus por exemplo isso irá cobrir quase toda a área do planeta um satélite em órbita polar pode visualizar todo o planeta em poucas rotações orbitais enquanto a Terra rotaciona lentamente o satélite faz a varredura permitindo que todo o planeta seja observado em um curto espaço de tempo em missões de espionagem ou observação órbitas heliossíncronas permitem que os satélites passem pelo mesmo ponto da Terra todos os dias no mesmo horário eles mudam um grau a cada dia terrestre para ficar em sincronia com o Sol em uma determinada localização quando há necessidade de comunicação constante satélites geossíncronos são posicionados longe da Terra para que continentes inteiros fiquem sob seu cone de visão ele se iguala a rotação da Terra e para se flutuar no céu esse tipo de satélite acaba possibilitando o contato constante com as emissoras de rádio e televisão lá embaixo na superfície terrestre a órbita terrestre é a extensão natural da ocupação humana no espaço se tudo der certo a industrialização do limite do espaço acontecerá em um futuro próximo em apenas 40 anos John Glenn foi lançado na órbita terrestre a exploração da órbita nos próximos 50 ou 100 anos poderá ser tão emocionante como a chegada do homem à Lua no passado a Bigelow Aerospace já atingiu um marco ao lançar os casulos Gênesis 1 e 2 em órbita mas será que as futuras espaçonaves poderão transportar cidadãos comuns ninguém fez isso antes o ser humano já esteve no espaço mas nosso objetivo é popularizar essa experiência este é o Sun Dancer um módulo habitável de 300 metros cúbicos com capacidade de sustentar até 3 seres humanos por tempo indeterminado é necessário todo um sistema de suporte à vida para garantir que o ambiente seja sustentável para uma tripulação de 3 pessoas isso inclui dispositivos que controlem a composição do ar um sistema que injete oxigênio e recicla o gás carbônico além de um controle bastante rigoroso da temperatura e da umidade uma espaçonave Sun Dancer será mais espaçosa que a Estação Espacial Internacional eventualmente múltiplos casulos serão interconectados como um brinquedo de montar proporcionando instalações mais amplas o tipo de formato que poderá escolher vai depender do objetivo da missão dessa espaçonave como os pioneiros que se lançaram ao mar em busca de novas terras eles avançam em território inexplorado temos a oportunidade de transformar essa visão em realidade e até agora é exatamente o que estamos fazendo eles fazem parte do grupo que sonha com a ocupação permanente do limite do espaço mas uma coisa é certa precisamos de um método mais rápido para levar espaçonaves carga e pessoas ao espaço se quisermos colonizar a órbita terrestre as ideias são formidáveis existe uma série de projetos como elevadores espaciais que tal uma fonte espacial uma onda de partículas altamente energizadas levaria a carga até a órbita terrestre o objetivo é encontrar uma maneira barata de transportar esses materiais até o espaço talvez os recursos espaciais possam ser minerados em instalações na própria órbita terrestre bastaria usar os recursos da lua e de asteroides próximos para construir instalações no próprio espaço sem ter que gastar dinheiro para levá-las do solo por exemplo Lewis e Clark quando viajaram através do continente americano não levaram toda a água potável e lenha que havia em St. Louis para o oeste usaram que encontraram pelo caminho O maior tesouro da órbita terrestre pode ser a energia sustentável Imagine uma série de painéis solares gerando energia suficiente para iluminar um continente Esse é o caminho mais promissor a ser explorado no espaço nos próximos 50 anos é encontrar uma maneira de projetar coletores solares baratos e construir antenas de coleta no solo para utilizarmos a energia solar e reduzir a dependência por suprimentos e combustíveis finitos que temos aqui na Terra Uma coisa é certa O limite do espaço é o caminho para explorações futuras O ponto de partida rumo aos confins do universo Estou muito animado com o futuro daqui a algumas décadas quando a Terra se transformará no Jardim do Éden da humanidade Será o local onde cuidaremos da natureza dos parques Será o local da diversão das coisas que amamos e cuidamos E todas as coisas que fazemos em termos de manufatura e extração de recursos energia e mineração Essas coisas serão feitas no espaço E a órbita terrestre inferior será o portal de entrada para o resto do sistema solar Jardim do Música Transcrição e Legendas Pedro Negri